Estamos de volta senhoras e senhores, estamos agora começando aquele que vai ser o mapa definitivo Terceiro mapa do confronto North contra Immortals aqui no campeonato da Intel Extreme Masters Katavitsa 2017 Immortals venceu seu mapa de escolha Cash, North venceu seu mapa de escolha Overpass E agora a Campbell define, eu sou o Bida junto comigo, quem vai narrar pra vocês esse confronto é Otávio Neto Fala Otávio Fala Bidão, vamos nessa, preparados, hora de triplicar a torcida nesse que é o terceiro mapa dessa série melhor de 3 A Campbell Stone foi a escolhida para esse momento derradeiro, para esse momento decisivo Vamos nessa então, olha só o avanço já do Kay Jumbi aqui, tentando avançar pelo corredor Ele volta aqui pelo arco, vai tentando marotar ali mais uma vez Para tentar encontrar os jogadores quando vem a smoke, mas ele encontra uma brecha ali na smoke que não foi tão bem efetuada assim Acertou o disparo para cima do Henrique, que ainda assim conseguiu ultrapassar ali o corredor E voltar lá para o caracol Vai vindo o Waze, também avançado e os jogadores já vão avançando ali pela queda O Config conseguiu segurar o bom, mas o Henrique logo na sequência coloca ele para deitar na ligação Quem devia ainda estar por aqui, não mais Bala certeira do Lucas para cima dele, somente o Magic vivo, ele está lá do outro lado, está lá no catch Vai passando aqui pela madeira, vai chegando no bombsite A, mas o plant já vai acontecendo do outro lado no bombsite B Vamos ver o que o Magic vai tentar fazer nesse momento Ele que vai pegando a ligação agora, vai descendo, vai vendo seus companheiros todos abatidos Uma carnificina total, que termina com o disparo letal do Henrique, 1x0 Vencemos o pistol, boas vibrações para a Immortals, vamos nessa Boas vibrações, 1x0, o tio fez aquela smoke inicial, mas a smoke era só para chamar a atenção do Olof Ele tentar esvaziar um pouquinho a queda, mas estava muito bem posicionado aquele jumbi E o time estava sabendo que não tinha ninguém para ali Mesmo assim, o Immortals conseguiu descer na queda do Henrique com boas eliminações Abrindo o caminho para o time, Henrique ia querer fazer uma passagem da queda para A Mas depois de derrubar os 4 jogadores que marcavam a B, isso ficou óbvio, ficou claro que o último jogador estaria na A Então foram para o outro lado, olha só o config de scout Pode tentar surpreender, trazendo uma scout aqui para esse segundo round o config Vamos ver se ele surpreende, ele acerta o disparo no Lucas Mas o Lucas não deu brecha para um segundo disparo dele Já batendo ali o config, derrubando ali aquela scout que era a surpresinha da North Para esse round, enquanto isso o Stilega vem vindo aqui com a sua Mac 10 para a região da queda, olha o perigo O MSL encontrando o Lucas ali, a distância com a Desert Eagle O Lucas que já estava ralfado daquele disparo da scout Está tudo igual dentro do round, 4 bonecos para cada lado O Boltz volta aqui para recuperar essa AK-47 Ele que estava de umpe nesse round Melhora um pouquinho aqui as suas condições O Stilega já vai ganhando ali aquela região do Itoto, já vai subindo aqui pela escada amarela Lá vem ele avançando, a gente vai de carona aqui com o Stilega Está sozinho no Bombo Site A, ele pegou a informação do MSL, tem aquela scout recuperada Vocês conseguem atropelá-lo É, e a escolha do Bombo Site A é certeira, né? Porque só tinha um jogador que era o MSL, o Henrique atropelou ele como bem definiu o bidão E já temos caminho aberto para o plant, é o que vai acontecendo agora nas mãos do Stil O Waze caminha ali através das chamas, ele vai tentar vir ali pela varanda Ele passa pela casinha, ainda vivo com as suas CZ em mãos Vai voltando aqui para a ligação, já vai rotacionando, vai tentar pegar alguém na fugitiva Ficou uma UMP dropada pela equipe da Imortis lá no meião Então tem que tomar cuidado para eles não tentarem recuperar Porque o Kjumbi, por exemplo, está de USP Não tem motivo algum do Kjumbi sobreviver ao final desse round Ele pode tentar buscar ela e correr um pouco mais de risco Mas quem vai encontrar, pelo jeito, é o Mads Ninguém protegendo aquela UMP Ah, uma que pode ser perigosa no próximo round Mas a Imortis conseguiram um round tranquilo Dependeu o Lucas ali que ficou Ainda marcando uma frestinha micro, né Tomou um dano de scout, ficou marcando uma frestinha micro E olha, não foram buscar UMP, não tiveram essa ideia de tentar dar uma nadinha E aí é bom para a equipe da Imortis, né Facilita um pouquinho as coisas para este round, para os brasileiros Que saem na frente aqui desse mapa decisivo É isso, 2x0 para a Imortis Vamos para o terceiro round Mais uma vez, pistolas aqui nas mãos da North Começa bem o Brasil, começa bem a Imortis Esse que é o mapa decisivo O mapa de número 3 dessa série melhor de 3 Olha o Ace Aqui é o Molotov para obrigar a saída ali do jogador dinamarquês Enquanto isso, o Lucas está bem atrasado Está lá atrás, ainda naquela região da rampa lá no meio É, eles estão chamando muita atenção aqui para B, né Os Molotovs, os Smokes Mas ele realmente vai ser para A De novo, é o bom mais fragilizado Só que a minha série dessa vez está escutando os passos Então vai chamando a cavalaria É isso, vamos ver essa subida aqui do Stilega Já subindo pela rampa do meio Já encontrando aqui o jogador que vinha pela ligação Já batendo ele, o Fenix leva também o Config O Lucas já bateu do outro lado do Bomb e o Ace Então está tudo numa boa Está tudo numa nice Principalmente depois que o Mads virou um boneco de pano É mais um round para a Immortals 3 a 0 nós É, muito bem para a Immortals esses rounds assim Só perderam, por enquanto, duas Dois de seus bonecos, duas eliminações Que acabaram acontecendo no primeiro e no segundo round Até então, então eles conseguiram juntar um banco Mas, mesmo assim, eles estão mantendo Ah não, jogou fora uma das Mac-10 Tiveram uma Mac-10 ainda Stilega pode correr um pouco mais de risco Com ela, sem tanta dor de cabeça Que eu tô, olha Ump do Ace Vamos, eu confio Grande oportunidade da Immortals fazer o quarto ponto Vamos nessa então Para a gente trazer problemas para ele O que não podia acontecer Era o Cade Umbi ali No galinheiro acertar esse disparo Ele traz o opening kill aqui para o time da North Que sai na frente nesse início de round Era a WP que tinha em mãos Olha o Ump do Ace Aqui na queda Abatido pelo Lucas Mas olha o Config Marotinho vindo por trás Ele pega o Stile Pendendo os jogadores brasileiros Vai encontrar mais dois O Gal já sabia que ele estava por ali E ainda assim Eram desprevenidos Desprecavidos aqui para esse confronto Config faz ali a flash para conseguir se movimentar Ele retorna para dentro do bombsite Então é uma passagem aqui Vitoriosa do Config dentro do round Que milagre que ele fez Ele matou um jogador Deixou dois ali com 9 e 16 de vida Deu dois HS ali antes de fugir E saiu com vida Então um desastre para a equipe de Immortals Que podia fazer um bom round E mais do que isso A gente com o Config Ele avançou E ele pegou a informação Que estava tudo clear do on-off Aquela hora Então eles não precisavam se preocupar Enquanto o MSL já consegue levar o Lucas Era um round que parecia promissor aqui para a Immortals Vai caindo por terra 28 segundos aqui para o plant da C4 Vamos ver qual é a movimentação do time brasileiro Estão separados aqui o Bolts Também O Henrique Agora eles vão se unindo por ali Já batendo em retirada O Henrique com a C4 Retornando lá pelo meio Já voltando para a base TR Vai se esconder aqui o Henrique Para tentar pegar alguém aqui na escava verde Sem interesse de jogar esse round Eles vão poder comprar tranquilamente no próximo Ainda tem bastante grana nos dois meses Que sobreviveram Até esse final Mas o North conseguiu pontuar pela primeira vez O North que até agora Jogou várias vezes esse mapa Foram quatro vezes disputadas Conseguiram vencer três delas Só perderam para SK Até então no campeonato Vamos nessa É um mapa que gosta de jogar no North Como bem lembrou o Bidas São três vitórias Dentro dessa Intel Extreme Masters E uma derrota para SK Talvez o problema O antídoto para a vitória Seja o DNA brasileiro Vamos nessa Immortals Com o Bolts aqui já tentando pescar alguém Através da Smoke Olha o avanço aqui do Magic Já conseguindo ganhar bastante espaço ali Dominando aquela região do fundo Aproximando ali do Feno Onde o Lucas pode ter um encontro com ele em breve O Lucas faz ali a sua granada O Steel também está por aqui Protegendo essa região O MSL prefere vir por baixo Ali pela rampa CT Protegendo o esgoto Para pegar carona ali Para aquela esquina E aí vem o Henrique Lá vem os brasileiros O MSL ainda conseguiu O abate do Lucas Mas o Fênix respondeu Foi uma entrada em comboio Bem feita Bem executada pelos brasileiros O Fênix já está aqui na rampa CT Já vai olhando ali para a base Contra a terrorista Aquela incendiária acabou não movimentando ninguém O KJB vem de longe Já conseguindo os abates Ele botou o Fênix para deitar Mas a C4 está plantada Bom momento para os brasileiros O Enzi vem chegando por aqui Vai subindo Encontra o Steel Absolutamente desprevenido E aí o Boltz vem vindo pela madeira Maroto Para proteger essa região Enquanto de longe o Henrique Encontra o pulinho maroto Ali do jogador adversário Mas não consegue pegar essa kill Clica na C4 Perde a vida para o Boltz O Ace Bom momento Kill importante Agora também do Henrique E aí o KJB sozinho Vai clicando na C4 Está exposto Tenta encontrar ali o Boltz Clica mais uma vez na C4 E toma na lata Round brasileiro Eu te amo Boltz Conseguindo segurar a C4 Viva dentro do bombe Round da Immortals 4-1 É muito nice O Boltz garantindo esse round Era uma posição perigosa na madeira Depois que ele mostrou a posição Poderia ter sido finalizada Através da parede E olha Pausa tática já Da equipe do North Perdeu esse round Tem que ver o que vai ter Para comprar no próximo ponto Mas olha Esse round deu certo Porque a Immortals Conseguiu rapidamente Levar os dois do bom site A Se tivesse ganho tempo O segundo jogador Não tivesse sido eliminado Ao mesmo tempo Eles poderiam ter Trazido o backup Porque a Inoffice Tinha muito controle de mapa A gente tem visto aqui Nos rounds anteriores A importância que está dando O KJB E o config No domínio do Olof No domínio daquele corredor Ali da B Está sempre controlado E isso dá uma tranquilidade Muito grande Daquele bom site B Fica só o pessoal voltado Para A E mesmo assim Deu certo para a equipe da Immortals Mesmo telegrafando um pouquinho Qual que seria a estratégia É e já obrigando O time da North A gastar uma pausa tática Logo nesse início de jogo Aqui dentro da Cobblestone Os brasileiros começando Com bom ímpeto Começando Colocando a North Na parede Ganhando ali Um round decisivo Vamos nessa então Vamos para mais um Apenas pistolas Eco total Do time da North Lembrando para a galera Que a Immortals Está jogando Aqui no lado do terrorista Que foi o lado Que não escolheram O North Escolheu começar Pelo lado do CT Então está fazendo Um bom início A equipe da Immortals Que eu estou Olha esse time Já entrando Na mira Com seus colegas E o time da Immortals Vai conseguindo dominar O bom site Já que está livre Largado as traças Fez a escolha errada Aqui o time da North Colocou todos os jogadores No bom BB Já vai tendo Essa leitura Que o time da Immortals O Steel já vai pegando Posicionamento ali Maroto na ligação Aí eu não gosto Do que o Steel pegue Porque ele está muito avançado O Steel dele Não estava junto com ele Ele avançou ali Na ligação Mas deu tudo certo Por enquanto É aquele tipo de avanço Dele que já custou caro Para a Immortals Onde ele perde Essa K47 Acaba custando caro Em determinados rounds Em determinados duelos A gente já viu isso acontecer Já criticou isso hoje Acaba de acontecer Mais uma vez Já era um round Sob controle Com C4 plantada Só dois jogadores Restantes Ainda assim Olha lá A K47 Nas mãos do Magic Não tinha necessidade Desse avanço todo Do Steel Era um eco Completamente seco Só o USP Dos jogadores do North Não tinha por que tentar Castigar Ele não estava nem Submetralhadora Para fazer mais dinheiro Com cada eliminação Então é realmente Um erro Ele deixou o Magic Com a K47 E a K47 A gente sabe que é mais poderosa Que uma Colt O dano Que ela dá Se você tiver com capacete Ou não Tanto faz Você vai estar no chão Você está morto Um tirinho na cabeça Finaliza E o Magic Que isso E olha a tal da K47 Já com o Magic Fazendo um estrago E tanto Abatendo dois jogadores Caiu o Lucas Caiu o Steel Ele fez o spray Certinho Derrubando todo mundo Que vinha ali pelo fundo O round começa mal Aqui para a Immortals Pegou uma posição inusitada Ela já conseguiu alinhar Os jogadores Isso complica Para que brasileiro Vamos ver se o Fênix Consegue resolver Aqui a parada Ele está marotado Ninguém sabe onde ele está Ele pode encontrar o Mercedes Vamos ver se ele consegue Não O Mercedes está escondido Vamos nessa Fênix O MSL está bem escondido Os dois jogadores Que protegem aqui O Bombsite A Tanto o MSL Quanto também o Magic Vai vendo ali Exatamente o posicionamento Dos dois Ele dá as caras agora Ainda não entregou A sua posição Vem no strafe Vai pegar o primeiro de costas Vai enxergar o segundo Marotou Eu te amo Fênix O nome disso é Experiência Papai É muita Ice Work Nas costas Ele leva mais um Coloca o Ace Para deitar Eu te amo Fênix E agora A superioridade numérica Que é toda Da Imortal Round perfeito Aqui do Fênix Mas o Boltz caiu Ali na rampa meio Fica o cenário 2x2 C4 plantada O Henrique tem que colocar Essa WP Para funcionar aqui Vai fazendo aqui A proteção do Bombsite O Fênix está bastante avançado Está atrás da Smoke Protege ali A visualização dele Faz aqui uma incendiária Bem feita Cai o KDB Nas mãos do Fênix Consegue agora O Config O Abate do Fênix O Henrique tem que segurar Esse Bombsite É ele contra o Config O Config vem fazendo barulho Por aqui Vem rotacionando Vem virando para o lado esquerdo Toma na lata Round brasileiro Eu te amo Fênix Que round 6x1 para Imortals Otávio Experiência Não tem como Contra ele Olha o que ele fez Normalmente As jogadas Que qualquer jogador Faria Ele via esse Messier Nessa posição E falava Achei o cara da A Está jogando recuado Não tinha mais ninguém Para aqui Mas ele fez olhar Atrás Muitos Acho que Desse servidor Ele seria o único Que faria isso Dos 10 jogadores presentes O Fênix era o único Que poderia fazer isso E ele fez Incrível o que ele fez Fantástico Fenomenal Experiência Sensacional Ali Vencendo o round Absolutamente Sozinho Quase ali O Fênix Trazendo esse round Esse sexto round Da Imortals O sétimo round Da partida Na Cubblestone 6x1 Pistolas Mais uma vez Nas mãos da North O MSL já caiu Mas o Config Coloca uma azeitona Para cima do Boltz A tal da Eagle Perigosa Aqui no corredor Ele faz o strafe Tenta mais uma balita Não encontra Vai perguntando Se os brasileiros Querem outra Mas por enquanto nada Já teve passagem Por ali para a esquina O Lucas consegue O abate Para cima do Config As chamas vão acontecendo Os brasileiros vão avançando Por aqui Faz o spray O KJV já deitou Já faleceu E o Bombsite B Já vai ficando Todo brasileiro Depois que o Waze Caiu lá no galinheiro Vamos para o plant Da C4 por aqui E a gente vai de carona Com o Medisk Que é o último Sobrevivente Aqui do time da North Ele vai vindo pela queda Ele traz também Uma Desert Eagle Em mãos Enquanto isso Demora para o plant Aqui o Lucas Depois de fazer Toda a varredura Do Bombsite Finalmente ele tira A C4 das costas Coloca no chão E o Medisk Vira esse espantalho Da agonia Que você viu aí Um boneco de pano Parecia um lango-lango Caindo no chão Round da Immortals 7x1 Aquele famigerado 7x1 De cada dia Bidão 7x1 Acontece mais uma vez Aqui nesse confronto Aconteceu no primeiro mapa Acontece aqui nesse terceiro Também E olha A gente falou bastante Do Phoenix Ele foi um monstro Mas o Henrique Ele matou também Garantiu aquele clutch Estava de úspis Só nas mãos Estava sem capacete Graças Ali aquela bala Conseguiu finalizar E aí Deixar essa vantagem gigantesca Para o Phoenix Bem lembrado Bem lembrado Porque o Henrique Também foi determinante Mas vamos com o Phoenix Aqui na queda O Phoenix Já conseguiu pegar o Steel Provavelmente Mais um daqueles avanços Perigosos Do Steel Liga Estamos aqui com o Boltz Na região Corredor Ele vai fazendo a sua HS Sem encontrar ninguém Todos os jogadores Com 100 de HP Lá do outro lado E aí Immortals já com Agora uma HE Bem posicionada Ali para cima do config Vem a queda Os jogadores conseguem cair Vai dando a hitaguarda Ali pela parte de cima O Phoenix Também na queda Com o Lucas Já descendo Vem a flash Mas segue O Lucas consegue O abate O Phoenix dá a hitaguarda E consegue o abate Para cima do Ace Então fica o cenário De 3x3 O Ace que veio Pela jarelinha Foi encontrado pelo Phoenix Que estava esperto no lance Esperto também O Kei Jumbi Com seu scope maroto Para encontrar Essa entrada Na B do Boltz E aí o Henrique Já sabe dessa movimentação Vai tentar vencer Um duelo por aqui Já caiu Nas mãos do Kei Jumbi Tudo nas costas Do Phoenix Outra vez Que já entrega Sua posição aqui Com a K47 Vai estreifando De um lado para o outro Vai passando ali Vai encontrar Algum adversário Vai colecionar Aqui essa WP Vamos ver Se consegue Botar para a canta Errou O disparo Para cima do MSL Que pecado Bem no round Segundo da North 7x2 Não dá para esquecer O Phoenix Ele está sempre Muito bom Ele é muito bom Em situações De clutch Então ele contra 3 Com certeza Tinha muita esperança De garantir esse round Não deu dessa vez E pesado Que a equipe de morte Ter igualado 3x3 Eles resolveram Decidiram Para atropelar Todos os 3x2 Se tivesse vindo Se tivesse vindo pela queda Talvez fosse suficiente Para derrubar O K-Jumbi Mas acabaram Ficando um pouco De receosos O Phoenix Que era o mais próximo Ele estava com pouca vida E não quis jogar Naquele espaço Vamos nessa É o décimo round Aqui da Cobblestone Para você Que está chegando Agora E perdeu Toda a nossa manhã De Counter Strike Aqui na Intel Extreme Masters Katowice Perdeu Essa série MD3 Entre North Immortals Que chegou Ao terceiro mapa Valendo vaga Para as semifinais A Immortals Venceu o seu mapa Que era Cash A North Venceu o seu mapa Que era Overpass Olha só A marotagem Aqui do MSL Ele está no feno Vai descendo Ele tem companhia As chamas Acontecem Os dois Vão para a vala Ótimo momento Ótima entrada Do Henrique E do Lucas Esses irmãos Metralha Brasileiros O Stilega Já pega também o Ace O Raul vai caminhando Para o Brasil Restam dois do outro lado O Steel já está avançado Está aqui na ligação Vai tentar pegar os jogadores Que estão do lado dele Ele não viu Papai do céu 4x3 Ai 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 Esse 4 plantado Ele já viu lá atrás Fez o spray legítimo Fez perfeito O Config Está dentro aqui Da região da queda Vai vir pela janelinha E vai ser encontrado Agora Na verdade ele encontra O Stilega No pulo No jump Pega também o Fênix Vai sendo alvejado Por trás E encontra também o Bolts Com o Figue Maldito Provavelmente não terá forças Para vencer o round Nem tempo para isso Mas olha só o estrago Que ele vai fazendo Tirando as armas Dos jogadores da Immortals Pegando essa WP De presente Para o próximo round Vai tentar encontrar com ele Vai ser muito importante Essa WP Nas mãos do jogador do North Está livre ali O Polo Lof O Bolts Principalmente se precipitou Ele viu que o jogador Estava lá Ele estava segurando Estava preso O jogador ali dentro O Fênix Segurou de um lado O Bolts do outro E o Config Sobre jogar muito bem Agora Não tem dinheiro Para comprar A equipe do North Nesse round Então Essa WP Vai ser provavelmente A única arma Ou eles vão forçar tudo E aproveitar A WP Para tentar um Semi-forçado E Realmente Vacilo um pouquinho Da equipe da Immortals Mas eles estão jogando Muito bem Aquele domínio do fundo Lá Foi sensacional O North Não estava Apesar de eles estarem Escutando Eles estarem entendendo Que os caras Estão fazendo as granadas Eles acharam Que conseguiriam Ficar ali pela frente Escapar das flechas Só que não Muitos cegos Não tiveram chance De dar o combate Vamos que vamos 8x2 A Immortals Jogando fino E agora há pouco O Bidão Lembrou bem Que a Immortals Perdeu o round Faca Perdeu o knife E quem escolheu Começar do lado CT Foi a North Então já é um Inito Bem interessante Aqui da Immortals Dentro da Cable Mas tem muito jogo Pela frente Apenas o 11º round Em ação De um total De 30% Vamos nessa Aqui com o scope Do Henrique Já cravando sua mira Para tentar encontrar Alguém ali Pelo corredor Alguém que esteja ali Naquela posição do Taz Alguém que vem ali Pelo altar Pela plataforma Mas enquanto isso Nada O Cade Ubi Está jogando recuado Está ali por trás Da estátua Quando faz bem Aqui essa Molotov Para a região da queda São dois jogadores Naquela posição Faz uma curta E uma longa E a CZ do Ace Encontra o Lucas Desnecessário Esse momento Esse abate Pelo menos os brasileiros Já tiveram aqui Informação De que é um round Onde vem pistolas Do outro lado O Poults Já consegue o abate Para cima do Config Olha a tal da HWP Que ficou nas mãos Do Cade Ubi Fazendo estrago O Ace Consegue Mais um Para o Stilega Cai por terra Agora o Médicos Vamos nessa Fênix Vamos entrar em ação Você e o Henrique Os dois talvez Mais experientes Do time da Immortals Agora em ação Num 2x3 Tem uma Mag7 Vem nas mãos Do MSL E ela costuma Fazer muito barulho Dentro da Cobblestone Principalmente nessa região Do Taz Ali onde o Pasha Usa ela muito bem Os Nex também Jogadores da Virtus Pro Que adoram jogar Com essa arma lendária O Henrique já encontra Aqui a movimentação Do Ace Já derruba o jogador Que trazia aquela CZ infernal Que estava dando trabalho Para os brasileiros Olha o jogo de paciência O Henrique está cercado Ele precisa se virar aqui Enquanto o Fênix Está entrando No bom site B Para eles Se o Fênix Acelerar um pouquinho A passagem Vai poder garantir Ah caiu E são 20 segundos O Henrique consegue Esse abate Para cima do King Jumbi Vai em busca Aqui do MSL O MSL Vai conseguir fazer o plant O MSL está vindo por trás Ele clica Bota essa C4 no chão Agora é só se esconder Só se proteger O MSL está de Mag7 É uma arma ruim É uma arma ruim A distância Vamos ganhar nessa Porque ele pegou A K47 Tem que se esconder Aqui o Henrique Tem que tomar cuidado Ele vai abrindo os pixels De mansinho De fininho E erro Disparo Que momento Com essa TecNine Doutrinadora em mãos E round brasileiro 9x2 para Immortals E mais um clutch Para a conta do Jacaré Eu te amo Henrique Seu homão maravilhoso O que está jogando Hoje o Jacaré Mais um clutch Para a conta Mais um round Ele não morre Nesse jogo Uma morte só Comparado com os companheiros 6, 6, 7 Fantástica atuação Do Henrique Nesse momento E agora Quebra o North Mais uma vez Round econômico Para eles E isso foi um 2 contra 4 Fênix e Em Que homens Garantindo esse round Já entra bem pela queda E fazendo um abate Uma carnificina Uma chacina Ao time da Immortals Mas o Médios Que vai botando a Saust Para cantar O Estilega A P90 E fazendo a sambadinha Do Rubinho Eles conseguem Todos os abates Necessários 10x2 Round rápido Round da Immortals Round do Brasil P90 do Estilega Dessa vez Não quer entregar A cara dos adversários Queria garantir Realmente E conseguiu Fazer um bom atropelo A gente sabe que a P90 É uma arma poderosa Principalmente para enfrentar O jogador de pistola Então o Estil estava bem Precavido ali Além de ter uma economia Não tão boa Aqui pela Immortals Mas suficiente Para ele poder comprar E não se preocupar Muito no próximo Vamos nessa Vem agora Com as M4s em ação E o MSL já quase Perdeu a vida Virou alma Aqui já O Magic Boy Vem entrada rápida Aqui pela rampa Do meio Pela rampa Contra terrorista O Lucas vai fazendo Leitura do Bombsite Já pega lá em cima O MSL Já caiu Tem jogador na varanda É o KJB Vai sendo queimado Vivo o KJB Bate em retirada Sobram somente dois Ele e o Ace Tá jogando muito Na Cumbleston Na Immortals E no Cerdeiro Disparo Fenomenal Agora do Henrique Abrindo o Scope Ali pelo meio O Boltz coloca C4 no chão Eles já tem informação De que o Ace Tá ali pela ligação Ele já vai Batendo em retirada Cebo nas canelas Bala no alvo Como diria o Sheriff Wood Vai voltando Para o Bombsite B Pra aguardar A sua M4 Olha Otávio Eu tô impressionado Com a forma Que a Immortals Tá jogando Em mapas diferentes É uma map pool Muito grande Da Immortals Eles jogaram Seis mapas Eu falei nesse campeonato E tá Nossa Eles tão fazendo Excelente partida Em todos eles O único mapa Que eles não tiveram Um bom jogo Foi no Overpass Contra o Phase Que foi o primeiro jogo Do campeonato Eles estavam frios ainda Mas desde então Cara 11x2 Em cima do North Uma equipe que é conhecida Pela Cubble É uma equipe que venceu Garantiu a vaga até aqui Só ganhando Cubbles E uma equipe que Escolheu Começar de CT Então a Immortals Tá mais que parabéns Pelo já estrago Que eles estão fazendo Em cima do North E estão A caminho Do semifinal E é uma equipe Que além de jogar Bem a Cubble É uma equipe Que vem fazendo Barulho Aí no cenário Nos últimos meses Nesse momento A quarta do ranking Da HLTV Então É uma vitória Por enquanto Pelo menos Nessa série em geral Que vem fazendo A Immortals Pra cima da North É bem contundente É bem interessante E é realmente Pra trazer moral E colocar aí a Immortals Num novo patamar Dentro desse cenário Competitivo Aqui dentro Das equipes competitivas De Counter Strike Olha essa Mag7 Que sempre faz barulho Aqui nessa região Config Papai do céu Meu Deus Papai do céu Mas o que que é isso Ele virou simplesmente O Chuck Norris Das pistolas Esse maldito Desse config É um round Que foi pra vala Em uma fração De segundos Se eu confio E alguém ganhar Um X5 É ele É isso Vamos nessa Fenix Super Sayajin Brasileiro Em ação Ele tem a C4 Em mãos Por isso Estava um pouquinho Lá atrás Vai procurando Aqui por granadas Vai vendo a WP Aqui no chão Vai fazendo barulho Por ali Vai jogando a WP Lá no alto Pra entrevistar Que os jogadores Aniversários Peguem Foi malandro Colocou a WP Lá em cima Da caixa Mas ainda assim Eles conseguiram pegar Ele tentou esconder a W Ali O FNX Mas Tava difícil Ele custou O cano da Mag7 Nas costas Mas não foi o suficiente Pra finalizar não E ele demorou Fez barulho Pra DBL Até ser abatido Mas Valeu a tentativa Do Fenix Vamos nessa Pro 15º round 11 a 3 E mortãos na frente Dentro da Camplestone Você tá ligado comigo Otávio Neto Com o mestre Bida Curtindo a transmissão Nos canais oficiais Da ESL É a Intel Extreme Masters De Katowice Na Polônia Chegando As suas quartas De final São as finais Os playoffs Em ação Essa é a primeira série Das quartas de final Ainda hoje Tem Astralis E Natus Vincen em ação Quem passar Aqui enfrenta A Vaze Clã O pontos já é obrigado A gastar aqui Uma smoke Pra sobreviver A essas chamas Já tava sendo Queimado Tava cheio de bolha Enquanto isso O Lucas Vem ali pela queda Encontra o Waze Mas rapidamente É o objeto de cobiça Ali do Kei Jumbi Que consegue acertar O disparo Tava ligado Aqui nessa movimentação E colocou A sua Alpe Pra funcionar Erra o segundo disparo É obrigado a voltar Toma uma flash Na cara E o Stilega Já ganha Aquela posição Ali da queda Vem a Molotov Vem aqui a H.E. Obrigando A movimentação Ali do Mads Tem que tomar cuidado O Stile O Config Foi muito feliz Nessa entrada Controu o crânio Dele Com uma rapidez Feroz Kei Jumbi Se esconde Atrás da estátua Espera uma aproximação Que venha pelo corredor Ela acontece com o Bolto Cai um por um Nas mãos do Alper Do time Da North Só que olha o Henrique Ele tinha dois Naquela posição Ali de costas Pra ele Conseguiu pegar um deles Que era o Config Consegue pegar O Kei Jumbi Também Tem que ficar ligado Agora exatamente aqui Nessa posição Onde ele vai rotacionando Ele vai Ter um encontro Foto Papai do seu Será que ele escutou Os disparos Ele vai voltando Saca Se é quatro Minha nossa Clica nela Espera a aproximação Acerta O tiro no braço Mas não mata Ah que pecado Ele acertou Disparo no MSL E se ele tivesse morrido As chances seriam Enormes Do Henrique Garantir Esse 1x4 Não foi o que aconteceu Fim da primeira metade 11x4 Pra Immortals Ainda assim Uma vantagem Magnânima Pros brasileiros Pra segunda metade Do mapa Que pecado O Henrique Tá jogando muito Ele acertou O tiro nas pernas Do MSL Ele errou O disparo Do outro jogador Teve chance De ganhar esse round Pra equipe Sozinho No mundo Jogou bem Mas O Keijumbi Esse round De GWP Fez o estrago A gente viu agora A jogada Do Lucas Pra dominar A região da queda Que foi bem interessante Foi algo que A Immortals Tentou fazer Mais cedo E se deu mal Porque os jogadores Do North Tavam de Cezera Aquele round Que o Waze Tava marcando de Cezera E ele saiu correndo Dando a Moonwalk Igual do Michael Jackson Só que Tava com arma Que ele pode tirar Andando As pistolas Podem tirar andando E acabou caindo O jogador Naquela ocasião Depois o Waze Foi aproveitar Aquela K47 Pra fazer mais um estrago Então Mostrando Como que o Immortals Pensou em jogar Aquele round Não deu certo Por detalhe O Nicky Tava muito pobre Então as vezes Você não ter economia Favorece você Agora O Immortals Perde esse ponto 11 a 4 Uma boa recuperação Do North Nos últimos dois rounds Mas ainda assim A Immortals Tá com uma vantagem Grande Eles tiveram Essa vantagem Grande No Cash Também E demoraram Pra conseguir Fechar a partida Vão torcer Pra eles vencerem O pistol round Pra ampliar É isso Pistol importante Aqui Que pode determinar Quem sabe O caminho Da Immortals Para as semifinais Contra A Faze Clan A Faze Clan Que fez um bom trabalho Também na fase De grupos Foi a primeira Colocada do grupo E já garantiu Vaga direta Nas semifinais Esse que era O grupo A O grupo também Da Immortals Aliás A única derrota Da Immortals Foi justamente Para a Faze Clan Ao longo da fase De grupos Onde eles perderam Por 16 a 6 Dentro da Overpass Agora há pouco Perderam mais um mapa Justamente a Overpass Mais uma vez Para a North Mas agora Uma série MD3 Tudo igual 1 a 1 Esse é o terceiro mapa Pra você que acordou Atrasadinho Não tomou aquele café Da manhã Reforçado Chegou a tempo Ainda de ver A Immortals Em ação Aqui ao vivo Comigo e com o Midão Tá podendo curtir Mandar energias positivas Boas vibrações Para que os brasileiros Avancem de fase Pessoal que tá perguntando Pela SK A SK ficou Na fase de grupos O grupo B Que trazia A Heroic A North A Natus Venture A Virtus Pro E a Cloud9 Além da própria SK Gaming Ficaram classificados A Heroic A North E a Navi Eliminados O time da casa Virtus Pro Os poloneses Que ficaram na quarta posição Os norte-americanos Da Cloud9 E a SK Gaming Que ficou na última posição Do grupo Muita gente criticou A SK Por ter Tido muita confiança Em escolher a Nucky Pro confronto Contra a Cloud9 Um confronto Que acabou sendo decisivo Eles perderam por 16 a 9 Vamos aqui pro round Pistol em ação O Magic já conseguindo Colacionar E a cabeça do Lucas O Phoenix usa Apenha só o USP Aqui Tá cercado Vira um boneco de pano E aí com o FIG E o Magic Vão os três Pra cima do Henrique O Henrique que tava No outro bombe Vai tentando vir pela ligação Faz aqui Essa flecha Encontra a primeira Queota Então vamos Vamos nessa Ele já faz aqui a HE Vai fazer agora uma smoke Ele colecionou aqui As granadas Vem marotando Já entrega a sua posição Não conseguiu pegar essa kill Vai voltando aqui Por trás da estátua Vai tentando encontrar Alguém por trás da smoke Ótima bala Queota Vai fazendo defusing Ele clica na C4 Volta Espera aproximação Vamos nessa Não consegue vencer O 1x1 Contra o Magic Maldita glock Do Magic Round da North 11 a 5 Bidão Mas foi Por muito pouco Cara O que tá fazendo o Hen Esse dia de hoje É o dia dele Não tem como Ele tá mandando muito Quase vencer Assim o x3 Que tava Praticamente perdido Se ele tivesse um colete Talvez Tivesse protegido Do avanço do jogador Não deu pra ele Dessa vez Pondo do North Pistol round Vai pra equipe Argentina marquês Mas a área forçada Da Immortals Pode pegar de jeito Até o próprio Henrique Que forçou nesse round É a tal das Mag7 Que eu falava agora há pouco Que são bastante efetivas Causam estragos São pesadelos Aqui dentro da Cobblestone Muitas posições Ali na queda Ali no Taz Onde normalmente Elas costumam funcionar Muito bem E aqui a North Já tomando conta Aqui da região da ligação O MSL Encontrando o Boltz Rapidamente Abatendo o Brasileiro Com a sua MP7 Caminhando ainda por aqui Região da queda Com o Medisk Eles vão rotacionar agora Rumo ao Bombsite Ah Onde o Hen Vai tendo leitura Vai travando essa mira Vai fazendo disparos Infelizmente Não consegue levar ninguém Um picado Agora o Lucas consegue O abate Vai ser mandando a MSL Ali na ligação Pega aquela MP7 O Lucas já é abatido Aqui pelas chamas Do Waze Os jogadores Já dominam o Bombsite Ah Já fazem o Plant Da C4 Provavelmente Próximo round Ainda econômico Para Immortals Seria interessante Guardar aqui Esse armamento Afinal de contas Não deu certo Esse forçado Da Immortals Por detalhes Waze ficou ali Com dois de vida Aqueles disparos Da Mag7 Doen Não deram certo Aonde para a North Que diminui 11 a 6 Depois do Kabum É Ele fez tudo certinho Ali Se escondeu Escutou o som Deu chegando Mas Acabou que Talvez não pegou O suficiente Os disparos Separaram ali Dois de vida Para o Waze 55 no Cajun E Depois disso O Henrique Por ele ter forçado Ele é o WP Ele não vai ter WP No primeiro armado Se ele não tivesse Buscado eliminações Então era muito importante Ele ter pego Aqueles dois frags Pelo menos Já seria muito Forte para Immortals Aquilo Mas Não Nada feito Tem que fazer mais um eco Aqui Da Immortals Guardou uma pistolinha A mais Para deixar com o Henrique Tentar fazer dinheiro Mas é uma CZ Não tem Nuita grana De recompensa Vamos nessa então Décimo oitavo round Em ação Seis para North Onze para Immortals A segunda metade Já dessa Cumblestone O último mapa Desse duelo Melhor de três As duas equipes Valorizando demais Essa primeira vaga Aqui para as semifinais Pelas quartas Ele liga Fez ali o strafe Sambadia do Rubinho Ouviu os disparos Do Kay Jumbi Preferiu Bater em retirada Ali Preferiu Voltar Ele aí no detalhe Informação de novo Escolhendo informação Ali Dos jogadores Que vinham Pela rampa do meio Mais que informação Ele está deixando O time dele confiante Para ficar no bomb site B E aí eles Ficam Bolts Fênix Esperando Numa região Naquela Tem dois Outros dois Jogos cruzados Esse aqui Da Immortals Vai ter paciência Para esperar o North chegar Exatamente o que vem acontecendo Agora E o Stilega Já pegando ali Aquele caminho Para vir pelas costas Dos jogadores adversários Eles veem o avanço aqui Atravessam o arco Olha o Fênix Colocando para a canta Essa Mag7 Bem usada também Pelo Lucas Maravilhoso Que homem é você Luquinhas Me doutrina Um exército De um homem só Com essa Mag7 Em mãos Casa comigo Lucas Round da Immortals 12x6 Aqui é Brasil Aqui é Brasil Otávio Que sufoco O Fênix ficou cego Na flashbang Mas ele conseguiu A eliminação A gente estava recuperando A visão Encontrou o jogador E o Lucas Logo depois Pegou a arma Do Fênix no chão Eu falei Meu Deus do céu Por que ele puxou A mão Não estava de pistola Podia fazer Estraia com ela Mas deu certo Deu tudo perfeito Muita grana conquistada Por essas eliminações E é um round Importantíssimo Para a Immortals Agora no confronto É isso Vamos nessa Um round bem Determinante Por aqui Os jogadores Dominam aqui A região do corredor Fazem a chuva De granadas Mas provavelmente O peito Eles tentam a queda Onde o Lucas Ensina como é que se faz Quer aprender Pegue a latinha E bate Uma na outra Bate na cabeça Seus dinamarqueses Desgraçados Pode vacinar Ai 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 Henrique e Lucas Caíram ali Para o config No momento em que Três jogadores Protegiam a queda Eles deixaram A North Ganhar essa posição Mas o Magic Que é experiente Que é experiente Já jogou muito Ticeward Nessa vida Ai 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 Já jogou muita Pulpare Nessa vida Né Bidão Mostrou para ele Como é que se faz 13x6 para nós Falou ali para trás Chegou atrás Do ouvidinho E falou Não tem como E finalizou Não tem como 13x6 E olha 2x5 Conseguiram fazer um strike Tirando a economia Da Immortals Mas agora Eco do North Immortals Precisa segurar As Glocks Glocks do North Ai 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 Glocks aqui Não se cria não Vamos jogar sério Seriedade Cabeça no lugar Fazendo ali A incendiária De maneira inteligente Aqui o Phoenix Faz o spray Através da Smoke Atingiu somente A Glória Maria E suas aventuras Jamaicanas E também o Jimmy Cliff Que estava por ali Cantando Steel Olha só Que faz o Steel Um do Borat O Phoenix Auxiliando Também levando 2 para a lona O último Já aparece por ali É questão de tempo Para ele morrer Ele está por ali Só dropando Tentando fazer A sambadinha Do Rubinho E esse passinho Do volante Leva o Waze Direto para o inferno 14º round Da Immortals 14 a 6 Parei de fuzilamento Ali da equipe Da Immortals Conseguindo impedir Qualquer estrago Possível Das blocks Juntando economias Também Que é importante 14 a 6 A 2 Pontos A semifinal Agora Immortals E o North Vai gastar Toda a sua economia Para comprar Essa casa 47 Vambora Immortals Vamos fechar Esse jogo Logo É foco É foco Foco Jogar Com penetrado Sem fazer graça Por aqui Vamos jogar O que a gente está jogando É o que vem dando certo Aqui dentro da Cable Já estoura por aqui A HE Longe dos Tímpanos Do Keijumbi Que permanece aqui Com 100 de HP Nessa posição Config já estava trocando Do outro lado do mapa Ficando com 66 de vida Os jogadores vão avançando Por ali Naquela região De quem busca o fundo Mas por enquanto Sem entrada As chamas queimam por ali Evitando uma possível Entrada fortuita aqui Um possível rush Da North E aí vem o Ace Aqui devagarinho Vem no walk Vem trazendo a K47 Lembra bem São 3 jogadores Aqui nessa região Posicionamento perfeito Da Immortals Acontece agora a Smoke Vai botar a HE Para cantar Aqui o Henrique Coloca essa 10 Através da fumaça Para cantar Nossa Não Isso não podia acontecer Caíram 2 em sequência Ali rumo a região Do Cat Já vai dominando O Bombsite O Fênix já faz Essa rotação Desce ali pela varanda O Configo Viu uma movimentação Toma Toma Que de graça Configo Que outra Chupa Que de uva Dinamarquês E aqui vem O Fênix Protegendo a região Do Bombsite O Ace Vem vindo aqui Pela madeira O KD1B Já está também Junto com ele Do outro lado do Bombe Um de cada lado Para fazer esse punch Está cercado o Fênix Hora de entrar em ação Aqui o Fênix Renascendo das cinzas Ele vai abrindo espaço Vai abrindo tela Só que o punch Está acontecendo É lá do outro lado O Ace Viu a movimentação Do Fênix O Fênix não viu Ele entrega a posição E já é abatido Fica somente o KD1B com 19 de HP Contra 2 Os dois com defios Fênix e Stilega Eu sou mais vocês Toma a posição aqui de camper Atrás da porta Já vai tentando colocar E pro chão KD1B caiu Nas mãos do Fênix Eu te amo Fênix Não tem como Vai pro desarme Vai pro defios Décimo quinto É match point Pra dar e vender Pra Immortals Bidão É isso Nove match points Pela frente Pra equipe da Immortals O Otávio E o Fênix Garantindo aqui o round Mas o Waze chocou também Tava marotado O Fênix não tinha nem ideia Tava gelado pra ele E o Waze deu um tiro na parede O Fênix não permitiu Que ele sobrevivesse ali Garantiu a eliminação Boa decisão da equipe do North De fazer a passagem pra B O plant garante mais um armado Mas vambora Brasil Vambora Brasil 15 a 6 Vamos nessa senhoras e senhores Do Steel já bem avançado por aqui Dominando a região do fundo Cravando a sua mira E olha só o Madisk Subindo pelo meio Vem aqui um avanço Os fortuitos jogadores da North O Fênix vai ter tudo Quebrar por aqui na casinha O pontos exposto Levador Meu Deus Eu te amo Gordinho maravilhoso Que disparo do rei E vai ser nosso Waze sozinho Adeus Hasta luego Waze Hasta la vista filhão Meu Deus Lucas É do Brasil Aqui é favela Volta pra Copenhague North Volta pra Dinamarca A Immortals Vence no terceiro mapa 16 a 6 O Brasil está nas semifinais Da Intel Extreme Masters A Immortals vai enfrentar amanhã A Faze Clan Estamos vivos em busca do título Quero ver quem é que para nós Bidão É isso Otávio Quem criticava Quem duvidava da Immortals Não pode duvidar mais Destruindo a North Um dos seus melhores mapas 16 a 6 Resultado esmagador E o que que fez o Boltz Nesse último round Tem que tirar o chapéu Pro Boltz Ele vai receber Presente de Nutella Em casa Com certeza Que fantástico O homem agora Ele cego Conseguiu buscar Olha só Que coisa linda Estamos no replay Agora Nesse momento Jogo da Immortals E agora Se preparam Para enfrentar de novo O Faze Clan Foi o confronto de abertura Para a equipe brasileira Neste campeonato Pode esperar Mais um overpass Pode esperar Mais um possível cash Que a equipe de morte Está mostrando um excelente jogo E olha lá A alegria Estampada na cara Dos brasileiros Coisa linda Dá um galão De Nutella Pro Boltz Que homão Jogou demais Henrique também Doutrinando 21 barra 8 O Lucas 20 barra 14 Um aproveitamento Fantástico Dos jogadores brasileiros O Fenix Jogando demais Vencendo os Clutch Sendo bem determinante Nesse seu novo estilo Super Sayajin Parece que está dando sorte Para a Immortals Só perdeu Dois mapas Na competição Até aqui Um lá na fase de grupos Que tinha sido Justamente a overpass O mapa que eles perderam Também nessa série MD3 Sabe Fugindo da overpass Jogando Que eles acabaram Jogando bem Contra a North Perderam só na prorrogação Pode ser meio caminho andado Eles não tem como fugir Da overpass Porque o veto deles De Nut Que é o padrão E a gente vai ter entrevista Com o Stil daqui a pouquinho A gente vai escutar O que ele tem a dizer Tentar fazer aquela Recapitulação Para a galera de casa Enquanto o pessoal Da Immortals Satisfeito Feliz da vida Olha a torcida aí Tocida aí Aquele poder Coisa linda hein Bidão Sempre torcendo Para os brasileiros Fez plaquinha Tudo ali para esse cara E para a Immortals Infelizmente esse cara Vai ficar guardado Mas a Immortals Está aí Vai poder utilizar mais É bonito ver a arena Completamente lotada Em Katowice Muito bacana Spodec Arena Realmente lotadaça E sempre lotada Para esses eventos De CS Teve semana passada O League of Legends Também que estava Bem cheio Vamos escutar aqui Agora Vamos com o Stilega Foi meio fácil Porque nós Vimos a piece de round Eu acho Nós fomos 14 E perdemos A round Que custa Almost a half Mas Serious mental Toughness Você precisou Toughness Had você Lost That first Map I mean That could Have done You For the whole Game Ah Yeah Actually Man It would Be hard Man If we Lost That first Map Man Only God Knows What Would Be Man Just Give Us Beforehand When North Were Coming Back At You What Were Saying To Each Other Actually Man To Be Honest On The first Map When They Were Coming Back Our Like Communication Was Really Calm And Everyone Was Really Calm So That's What Make Like We Won The First Map Everyone Was Really Calm Well There Are Easy Ways And Hard Ways To Make It Through To The Semifinals Here When We Talk About Thinking That Would Be SK But Man This Time Is Us And I'm Really Happy That We Are Representing Brazil In This Tournament Well 12 Months Ago I Don't Think Anyone Was Thinking That SK Luminosity As They Were Back Then We're Going To Go On The Run They Did Is This Your Time Yeah I Hope So To Play For This Beautiful Crowd I Think We Have A Chance Man Faze Next How To Approach That Match It's Going To Be Hard As Always We Have Like Tough Times Playing Against Them It's Really Like Hard Match Up For Us But So We're Going To Study Them And We're Going To Do Everything We Can Are We Going To See You Lift That Trophy Maybe I Hope So Only God Knows Fabulous Thank You Very Much A Fabulous Match It Deu Pra Tirar Do Estilo É Que Ele Fala Muito Man Man É Ele Já Tá Um Mano De Brooklyn Mas Ele Jogou Muito Para Galera Elogiou A Crowd Falou Sobre A Torcida E Foi Engraçado Que Ele Foi Perguntado Sobre Se A A Disser Se No Inicio Do Campeonato Que A Se Teria Um Tim Brasileiro Nas Sem Finals Certamente Esse provavelmente a SK, né, e ele reconheceu isso, disse que dessa vez somos nós, o entrevistador até perguntou pra ele, ah, há 12 meses atrás e tal, a SK ainda como Luminosity, fez história por aqui, quem sabe agora vocês também não escrevem seu nome, ele disse, é, só Deus sabe, né, dizendo que esse confronto contra a Faze Clan vai ser muito difícil, mas que eles querem marcar o nome deles dentro daquela taça maravilhosa, e a torcida tá do lado da Immortals, né, vamos pra cima, o Tererê Immortals até morrer, Bidão. É isso, Otávio, não só torcida do evento, mas também torcida do pessoal todo de casa, pode aí apoiar a equipe da Immortals, brasileiros aí, vão avançando no campeonato, hein, muito bom, muito boa vitória, e vamos ver se o Stilega e companhia conseguem avançar mais. O jogo deles, novamente, só amanhã, né, tem a segunda, a partida semifinal amanhã, mas antes disso ainda teremos uma outra partida de quartos de final, ainda hoje, Astralis contra Natus Vincere, promete ser um jogão, quando a gente tá vendo aqui o pessoal tirando foto agora, né, humildes ali os jogadores da Immortals, né, com certeza satisfeitos demais com essa vitória pra cima do North, contra tudo e contra todos. Obrigado. Então, vamos lá.